Aqui na Secretaria Estadual da Saúde, com um dos melhores secretários que o Estado já teve, nosso querido amigo Eleus Spalma. Olha, eu que agradeço a ter a oportunidade hoje de receber Edir, vereador aqui da capital, receber o deputado Auric e recebendo também o presidente do ICRF. Para a gente é muito importante, torna mais robustas as ações que a gente pode fazer aqui na Secretaria. Então, prazer grande receber. Obrigado pelas sugestões, pelas ideias que vocês estão trazendo para a gente. Da mesma forma que cumprimento o presidente do ICRF, discutimos um pouco aí sobre a política de medicamentos aqui do Estado de São Paulo e os caminhos que nós temos pela frente. Muito obrigada.